Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio da Alvorada, em Brasília, onde a presidenta Dilma Rousseff recebe os 27 governadores de Estado brasileiros para uma reunião. Durante o encontro serão discutidos temas de interesse comum aos governos federal e estaduais. A presidenta Dilma Rousseff está no Palácio da Alvorada, já recebeu o governador Marconi Perillo, o governador do Estado de Goiás, e vai receber todos os governadores, um a um, ali no Palácio da Alvorada, onde é a residência oficial do governo. Neste momento, ela chegou acompanhada também do ministro da Comunicação Social, Edinho Silva. Representantes dos 27 estados brasileiros estão, neste momento, chegando aqui no Palácio da Alvorada, em Brasília. 26 governadores e uma representante do Estado do Mato Grosso do Sul, a vice-governadora. A presidenta Dilma Rousseff marcou essa reunião com os 27 governadores para discutir interesses comuns. Com os 27 governadores de Estado, representantes dos 27 estados brasileiros. Também vão participar do encontro o vice-presidente Michel Temer e os ministros Aluísio Mercadante, da Casa Civil, Nelson Barbosa, do Planejamento, Orçamento e Gestão, e Joaquim Levi, da Fazenda. A intenção é discutir a pauta de votações do Congresso Nacional no segundo semestre, segundo informou o Palácio do Planalto. Devem estar na pauta da reunião assuntos como a unificação do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, a criação de fundos de compensação para os estados e de desenvolvimento regional, além da retomada de investimentos no país, programas sociais e mudanças de indexador do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, entre outros temas. A Criação de Mercadorias e Serviços, entre outros temas. A Criação de São José está recebendo os governadores um a um dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Só o Mato Grosso do Sul que mandou a vice-governadora. Neste momento ela conversa com o governador Tião Viana. Cada um está chegando, conversando um pouco com a presidenta para participar dessa reunião que vai acontecer no Palácio da Alvorada. Lembrando que um dos assuntos que vão ser discutidos durante a reunião é a unificação do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, a criação de fundos de compensação para os estados, de desenvolvimento regional, além da retomada de investimentos no país, programas sociais e a mudança do indexador do FGTS, esse fundo de garantia por tempo de serviço. Agora quem chega é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao lado dele o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. Cada um chegando e cumprimentando a presidenta Dilma Rousseff. Ela fez questão de cumprimentar um a um antes dessa reunião com os representantes de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. Essa reunião que acontece no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidenta Dilma Rousseff aqui em Brasília. Uma das residências oficiais que ela tem, que todos os presidentes têm aqui em Brasília. Cumprimento agora Geraldo Alckmin, governador de São Paulo. Acabou de cumprimentar Pedro Taques, do Mato Grosso. Fernando Pimentel, do estado de Minas Gerais. Cumprimentou a presidenta Dilma Rousseff também. Essa reunião está sendo muito aguardada por vários jornalistas que cobrem política aqui em Brasília. Governador Jackson Barreto, de Sergipe, cumprimentando agora a presidenta Dilma Rousseff. Governador que é advogado e foi o primeiro prefeito eleito de Aracaju. Presidenta Dilma também cumprimenta Ivo Sartori. Rosi Modesto também, vice-governadora do Mato Grosso do Sul. Chega agora, cumprimenta a presidenta Dilma Rousseff. Beto Richa, governador do Paraná, chegando. Simão Jateni, acabou de ser recebido também, governador do Pará. Recebido pela presidenta Dilma Rousseff, que vai fazer reunião daqui a pouco com os representantes dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. O presidente está recebendo um a um no Palácio da Alvorada. Agora, quem chega é o governador do Rio de Janeiro, Pesão, que já foi vice-governador também do Estado. Chega no Palácio da Alvorada, residência oficial dos presidentes da República. Ele se reuniu hoje pela manhã aqui em Brasília com o ministro da Fazenda, Joaquim Levi. Vários governadores já chegaram para a reunião com a presidenta Dilma Rousseff, que acontece daqui a pouquinho aqui em Brasília, no Palácio da Alvorada. A intenção é discutir a pauta de votações do Congresso Nacional no segundo semestre. Devem estar na pauta da reunião assuntos como a unificação do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, a criação de fundos de compensação para os estados e de desenvolvimento regional, além da retomada de investimentos no país e programas sociais. Além disso, a presidenta também quer ouvir as demandas dos governadores. Um dos pontos da reunião será a proposta de unificação das alíquotas do ICMS em todo o país. Atualmente, cada estado adota um percentual, criando a chamada guerra fiscal. Segundo o Ministério da Fazenda, as alíquotas interestaduais para a região Nordeste caem de 12% para 7% e para os estados do Sudeste, de 7% para 4%. Mais um governador que chega para essa reunião com a presidenta Dilma Rousseff, que acontece agora à tarde. A presidenta Dilma Rousseff deve falar na abertura da reunião daqui a pouquinho. Nós vamos acompanhar o discurso dela ao vivo aqui na NBR. Vários governadores já chegaram para essa reunião que vai acontecer daqui a pouquinho no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília, Residência Oficial. Legenda Adriana Zanotto Presidenta Dilma Rousseff recebendo os governadores para a reunião aqui em Brasília. E também devem participar desse encontro o vice-presidente Michel Temer e os ministros Aloysio Mercadante, da Casa Civil, Nelson Barbosa, do Planejamento e Joaquim Levy, do Ministério da Fazenda. Segundo informações repassadas pela Secretaria de Comunicação da Presidência, todos os governadores estão confirmados, exceto de Mato Grosso do Sul. A gente já viu a vice-governadora chegou, já cumprimentou a presidenta Dilma Rousseff. A intenção é discutir a pauta de votações do Congresso Nacional no segundo semestre. Devem ser pauta da reunião assuntos como a unificação do ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, a criação de fundos de compensação para os estados e de desenvolvimento regional, além da retomada de investimentos no país, programas sociais e mudança do indexador do FGTS. Fundo de garantia por tempo de serviço, entre outros temas. Além disso, a presidenta também quer ouvir demandas dos governadores. Um dos pontos da reunião será a proposta de unificação das alíquotas do ICMS em todo o país. Atualmente, cada estado adota um percentual, criando a chamada guerra fiscal. Segundo o Ministério da Fazenda, as alíquotas interestaduais para a região nordeste caem de 12% para 7% e para os estados do sudeste, de 7% para 4%. Em 14 de julho, foi publicada uma medida provisória que cria um fundo para compensar as perdas nos estados prejudicados com a eventual unificação do ICMS. Segundo o texto da medida provisória, o fundo de auxílio à convergência das alíquotas de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicações, tem como objetivo auxiliar financeiramente os estados e o Distrito Federal durante o período de convergência das alíquotas do ICMS, compreendido como os oito anos seguintes ao efetivo início da convergência. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff estava conversando agora há pouco, está andando agora com ele, com o governador de Rondônia, Confúcio Moura. Chegou também para a reunião agora à tarde. A presidenta já está acompanhada de alguns governadores, vão tirar uma foto oficial antes do início da reunião. Aqui em Brasília, ela está no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial dos presidentes da República. Ainda sobre o ICMS, os recursos desse fundo teriam como origem a arrecadação de multa de regularização cambial tributária relativo a ativos mantidos no exterior ou internalizados. O auxílio financeiro será destinado ao Distrito Federal e aos estados em relação aos quais se apurar uma perda de arrecadação por causa da redução das alíquotas interestaduais do ICMS. O apoio não poderá ultrapassar um bilhão de reais por ano. Os valores serão apurados pela Secretaria da Receita Federal, em conjunto com os estados e o Distrito Federal. Do montante dos recursos que couber aos estados, 25% deverão ser repassados aos municípios. Esta medida provisória ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Nós estamos com imagens ali da vista do Palácio da Alvorada, aqui em Brasília. Uma das residências oficiais da Presidenta Dilma e de todos os presidentes da República. Outra residência oficial aqui de Brasília é a Granja do Torto, que é como se fosse uma casa de campo do presidente. E a presidenta trabalha no Palácio do Planalto, que fica numa zona mais central aqui de Brasília. Legenda Adriana Zanotto Agora estamos com imagens da sala, onde vai ser feita a reunião da Presidenta Dilma Rousseff, com os 26 representantes dos estados e o governador do Distrito Federal. Apenas um governador não compareceu à reunião, mas a vice-governadora do Mato Grosso do Sul veio ao encontro com a presidenta Dilma Rousseff. Eles vão discutir assuntos de interesses dos estados e do governo federal. A presidenta Dilma recebeu já vários governadores, governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, governador de São Paulo. Neste momento ela está caminhando ao lado do ministro Aloysio Mercadante, da Casa Civil, já se dirigindo. Aí é o local da foto oficial com os governadores, os representantes de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. Esse encontro que acontece no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidenta da República, Dilma Rousseff. Todos os governadores se aprontam neste momento para a foto oficial com a presidenta Dilma. Membros da assessoria e da imprensa acompanham este momento. Vemos também que além dos governadores, alguns ministros estão presentes. Ali no canto, por exemplo, o ministro Arthur Quioro, ministro da Saúde. Ao lado dele está o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. E ao lado dele, Marconi Pirillo, governador do estado de Goiás. A presidenta Dilma Rousseff estão se arrumando para participar da foto oficial antes do encontro, antes da reunião que será fechada com todos os governadores. Mas antes da reunião, a presidenta ainda fala, faz um discurso. Ela está ali ao lado do vice-presidente da República, Michel Temer. E também, o que está também perto do governador do Rio de Janeiro, Pesão. Ali também, ministro da Fazenda, Joaquim Levy, se apronta para a foto oficial. Também ali ao canto vemos o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Também está participando da reunião com os governadores, representando os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Você está acompanhando ao vivo, aqui pela NBR, a transmissão desse início de reunião da presidenta Dilma Rousseff com os governadores de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. Todos mandaram representantes, apenas o estado de Mato Grosso do Sul, que enviou a vice-governadora do estado. Agora sim, eles já tiraram a foto oficial, vão se encaminhar para uma sala onde vai haver a reunião. Mas antes disso, está prevista uma fala da presidenta Dilma Rousseff para inaugurar este encontro e receber os governadores aqui em Brasília, no Palácio da Alvorada, que é a sede do governo federal. Lembrando, uma curiosidade, o Palácio da Alvorada foi inaugurado em junho de 1958 e foi o primeiro prédio construído em alvenaria no Distrito Federal. Foi projetado por Oscar Niemeyer e erguido às margens do Lago Paranoá. A presidenta Dilma Rousseff chega já à sala de reunião, onde vai discutir com ministros e com governadores de estado, interesses comuns do governo federal e dos estados brasileiros e do Distrito Federal. Essa reunião que acontece no Palácio da Alvorada. É a residência oficial da presidenta Dilma Rousseff. Para o público que tenha uma curiosidade, esse local é aberto sempre às quartas-feiras, o Palácio da Alvorada, durante a tarde, para visitação. E várias obras de arte são vistas no Palácio da Alvorada. O prédio conta com três andares, com auditórios, sala de jogos, cozinha, lavanderia, salões utilizados para compromissos oficiais como este, quartos, salas, biblioteca e capela. Vemos agora os governadores já se arrumando, já se ajeitando para o início dessa reunião que vai tratar de diversos assuntos, inclusive a proposta de revisão do ICMS. Desde o início da semana, o ministro Joaquim Levy, ministro da Fazenda, tem recebido manifestações de apoio de governadores à proposta de reforma do ICMS. Hoje de manhã, por exemplo, o ministro Joaquim Levy se encontrou com o governador do Rio de Janeiro, Pesão. Pela proposta, essa proposta do ministro Joaquim Levy, as alíquotas interestaduais para a região nordeste caem de 12% para 7% e para os estados do sudeste de 7% para 4%. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Os governadores e os ministros já estão sentados para o começo da reunião com a presidenta Dilma Rousseff, marcada aqui em Brasília, no Palácio da Alvorada. Eles vão discutir interesses comuns dos estados e do governo federal. E queria também dizer da importância que eu acredito que o encontro entre os 27 governadores e o governo federal aqui, a presidência da República, o presidente da República, o vice-presidente e os ministros aqui presentes têm. Essa é uma reunião que eu acredito tem um papel muito importante nos destinos e na condução dos caminhos do Brasil. Eu acredito que nós temos um grande patrimônio em comum, um patrimônio que está expresso no fato de todos nós termos sido eleitos num processo democrático bastante amplo no nosso país e todos nós temos, então, esse dever em relação à democracia, ao voto democrático e popular. Nós fomos eleitos na última maior mobilização democrática do país, que são as eleições. E nessas eleições nós assumimos compromissos perante o país e perante os nossos eleitores. E esses compromissos expressos no plano de governo, eles dão um quadro, que é o quadro que nós temos de desenvolver com todas as ações, iniciativas, projetos, enfim, realizando esses compromissos no horizonte, no marco e durante e ao longo do nosso período de governo de quatro anos, portanto, até 2018. É importante que nós consideremos que nós fomos eleitos e fizemos nossas campanhas numa conjuntura ainda bem mais favorável do que aquela que estamos enfrentando. E iniciamos nossas campanhas numa conjuntura ainda mais favorável do que quando tomamos posse. nós sabemos que, a partir da segunda metade de 2014, precisamente a partir de agosto de 2014, houve um fato importante no cenário internacional, que foi o colapso do preço das commodities. As commodities, elas tiveram, a partir daí, um desempenho que se acelera, inclusive, nesses últimos meses do início do nosso mandato. Caiu minério de ferro, caiu soja, caiu petróleo, caíram vários preços que são importantes em vários estados aqui presentes. Esse colapso do preço das commodities, ele foi acompanhado também por uma grande desvalorização da nossa moeda, com impactos necessariamente sobre os preços e sobre a inflação. A taxa de câmbio, ela subiu em torno de 49% em termos nominais, ou seja, houve uma forte desvalorização das moedas no mundo e no Brasil não podia ser diferente. Além disso, a crise internacional continua não esmorecendo. Agora é a vez da China passar por grandes dificuldades, tenho certeza que também vai superá-las. Tudo isso que eu estou falando não é desculpa para ninguém aqui, é o fato que nós, como governantes que somos, não podemos nos dar o luxo de não ver a realidade com olhos muito claros. Nós temos, não podemos nos dar o luxo de ignorar a realidade. Além disso, internamente, aqui tem vários estados, alguns do Nordeste, outros do Sudeste, nós enfrentamos uma seca muito prolongada no Nordeste. Para mais de três anos, nós estamos vivendo uma seca que a gente pode dizer que nos últimos 100 anos pode ter tido uma seca similar, mas dificilmente nós temos uma condição tão forte de falta de chuvas no Nordeste. Apesar disso, nós não tivemos aquelas cenas dramáticas de romper e de atacar supermercados, enfim, em que se ficava visível a fragilidade das pessoas diante da seca. E tivemos também uma inesperada, sem precedentes, seca no Sudeste, também afetando tanto o preço da energia, com impacto nos custos das empresas e no bolso das famílias e também nos preços dos alimentos. A consequência de tudo isso, para o governo federal, foi uma forte queda na nossa arrecadação de impostos e de contribuições sociais. Nós experimentamos uma significativa redução das receitas e acredito que alguns estados também têm tido um desempenho, têm visto ocorrer um desempenho similar nas suas receitas. Nós fomos obrigados, diante desses fatos todos, a promover um reequilíbrio no nosso orçamento. E estamos fazendo um esforço grande no sentido de reduzir despesas discricionárias, despesas de custeio, inclusive até alguns investimentos. Mas isso é para nos colocarmos, de novo, na rota do crescimento com geração de emprego e distribuição de renda. Eu quero constatar e dizer a vocês hoje que a economia brasileira é bem mais forte, é bem mais sólida e bem mais resiliente do que era há alguns anos atrás, quando enfrentou crises similares. Eu não nego as dificuldades, mas eu afirmo que nós todos aqui, e o governo federal em particular, tem todas as condições de superar essas dificuldades, de enfrentar os desafios e, num prazo bem mais curto do que alguns pensam, voltar a assistir a retomada do crescimento da economia brasileira. Mas nós temos consciência de que é importante sempre estabelecer parcerias, cooperações e enfrentar os problemas juntos. Nós queremos construir bases estruturais para um novo ciclo de desenvolvimento do nosso país. Nós achamos que estamos vivendo um período de transição, um período de transição para um novo ciclo de expansão, que vai ser puxado pelo investimento e pelo aumento da produtividade. E, com isso, ele vai dar base para o crescimento do emprego, da renda e para a manutenção da nossa política de distribuição de renda. Pretendemos que esse ciclo seja mais sólido, como eu já disse, mais robusto e duradouro do que aquele que recentemente nós atravessamos. O primeiro passo para esse ciclo é justamente garantir o controle da inflação, porque a inflação corrói tanto a renda dos trabalhadores como o lucro das empresas. E promover o reequilíbrio fiscal, a estabilidade fiscal. Nós adotamos várias ações nesse sentido e, posteriormente, se alguém tiver interesse, nossos ministros vão explicá-las. Acreditamos que um dos fatores que vai dar início ao processo de retomada do crescimento é a expansão das exportações, a expansão das nossas exportações, que vai dar início à retomada do crescimento e a expansão. Essa expansão nós pretendemos que se dê tanto na área das commodities, mas queria destacar aqui na área das manufaturas. O realinhamento da taxa de câmbio, ou seja, a desvalorização do real, ela elevou a competitividade de vários setores da economia brasileira. E nós detectamos, e os senhores também devem ter detectado, um aumento real no nosso saldo comercial. Como competitividade não é só câmbio, nós fizemos um plano nacional de exportações. E estamos trabalhando para simplificar processos, reduzir burocracia e, sobretudo, abrir mercados por meio de acordos comerciais. Além, então, do reequilíbrio fiscal e financeiro, do combate à inflação e do estímulo às exportações, nós também adotamos medidas de incentivo ao investimento, com o recente programa que fizemos de concessão e infraestrutura. Nós queremos definir, com cada governador aqui presente, uma carteira de projetos de investimento em logística para concessão no período 15-18. Alguns governadores, inclusive, aqui presentes, já entregaram e já apresentaram suas sugestões nesse sentido. E nós convidamos aqueles que não apresentaram a identificar novos projetos, a pesquisar novas oportunidades. Quero esclarecer que as nossas concessões já vão ter início agora, as nossas concessões são aquelas que nós consideramos que sejam da primeira fase, mas são rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, que afetam estados aqui presentes, na sua grande maioria. O que nós queremos agora é, de fato, que essa carteira de projetos seja estruturada, porque nós sabemos, nós que estamos aqui, sabemos que os investimentos levam tempo para maturar. Então, se nós fizermos essa carteira de projetos, nós lançaremos, a cada ano, novos projetos de concessão com OPMs, processos de manifestação de interesses já realizados e, portanto, mais maduros. Por outro lado, eu queria dizer o seguinte, a redução da inflação em 2016, que já é prevista pelo próprio mercado, combinada com a recuperação do crescimento, puxado tanto pelas exportações como pela infraestrutura, essa redução da inflação vai criar as bases para um novo ciclo de expansão sustentável do crédito. E, como o nosso processo de inclusão social não foi interrompido, porque nós mantemos os programas sociais, nós esperamos que a retomada do crescimento do crédito contribuirá, junto com a expansão da economia, contribuirá para uma grande ampliação do consumo das famílias de forma sustentável a partir do ano de 2016. Essas, para nós, são as bases de um novo ciclo de crescimento e de desenvolvimento. Muitas vezes me perguntam, como é que vocês veem que o reequilíbrio fiscal, o combate à inflação, vai conduzir à nova etapa do crescimento? O que eu estou tentando aqui é justamente mostrar que todas essas iniciativas, exportação, investimento em infraestrutura, retomada do novo ciclo de crédito, expansão do consumo, cria as condições para a ação também dos investidores produtivos e privados essenciais ao país. E vamos também lembrar da importância que tem na nossa economia o agronegócio. Aqui tem governadores que sabem a expressão que o agronegócio tem, não só nas nossas contas externas, mas também no processo de expansão do país. Nós queremos fazer isso. Por quê? Nós queremos consolidar as condições que dão base ao processo de inclusão social que levou o nosso país pela primeira vez a ser majoritariamente um país de classe média. Porque é isso que nós somos hoje. Nós somos hoje um país que majoritariamente saiu de uma situação em que mais de 52% da população era pobre ou extremamente pobre e hoje está numa situação em que, se você somar a classe C, A e B, você tem dominantemente acima de 52% como composto por pessoas de renda de classe média. E nós queremos que isso seja algo que se estabilize. E por isso, consideramos que o Estado, aí o Estado entendido como Estado federado, deve dar oportunidades para que as pessoas construam e sejam agentes do seu próprio desenvolvimento. Daí a importância de oportunidades na área de educação, de emprego e também oportunidades para que se abram novos negócios, o chamado empreendedorismo. Nós temos de avançar nessa direção. Necessariamente, temos de avançar também garantindo serviços públicos universais e melhorá-los. Todos nós aqui temos consciência dos desafios que são apresentados para nós todos os dias na área de educação, de saúde e de segurança pública. Todos nós, de uma forma ou de outra, em maior ou menor grau, enfrentamos restrições fiscais. O governador Confúcio me disse uma frase muito interessante. O governador Confúcio disse para mim que ele fazia ajuste fiscal diário, porque ele tinha uma superintendente que controlava diariamente os gastos, descusteio, enfim, os gastos que o Estado de Rondônia tinha. E que, então, ele fazia, e acho que todos nós fazemos controle diário de gastos. Vejo o riso estampado no rosto do Joaquim Levy. Mas o que eu quero dizer com essa frase, que eu estou citando o governador Confúcio, é que nós, nesse momento, sabemos disso. Nós estamos num momento em que a nossa oportunidade não é, nós não temos como ampliar, igual fazíamos nos anos anteriores, os gastos de uma forma expressiva. A saída para nós resolvermos o nosso problema é usar os recursos existentes e fazer mais com o que temos. Essa é a saída, sermos mais eficientes e mais produtivos. E temos de fazer isso, sobretudo, naquelas áreas onde nós, Estados, municípios e, sobretudo, a União, atuamos conjuntamente. Daí a importância da cooperação federativa. Há várias iniciativas bem-sucedidas no sentido da cooperação federativa. Hoje, por exemplo, eu gostaria de focar a atenção nossa numa área que eu tenho certeza que todos aqui têm preocupação com ela, que é a área de segurança pública. E, do ponto de vista da União, também, a área de segurança no trânsito. Nós estamos articulando, de forma integrada, nós estamos articulando programas na área de segurança pública, articulada com educação e saúde. No que se refere à segurança pública, nós queremos estabelecer uma cooperação federativa em duas questões fundamentais. Primeiro, a cooperação federativa contra a violência num pacto nacional pela redução de homicídios. Essa proposta, ela tem origem no fato do Brasil ser hoje o país com o maior número absoluto de homicídios. A taxa nacional de homicídios é de 23,32 homicídios por 100 mil habitantes, quando o número aceitável, segundo padrões internacionais, é até 10 por 100 mil habitantes, 10 homicídios por 100 mil habitantes. Por isso, eu proponho, nós propomos aqui, nossa cooperação federativa, concentrada no esforço comum de todos nós, União, Estados e Municípios, que integre os demais poderes do Estado, em especial o Judiciário, para enfrentarmos esse problema e interrompermos o crescimento do número de homicídios, que hoje faz com que, a cada 10 minutos, uma pessoa seja assassinada no país. A proposta de um pacto nacional pela redução de homicídios dolosos visa, a partir da atuação integrada dos entes federativos, desenvolver políticas de segurança e políticas sociais focadas prioritariamente em territórios definidos como vulneráveis em todas as 27 unidades da federação. Nós, sem sombra de dúvida, podemos interromper, se cooperarmos, o crescimento do número de homicídios e obter uma redução média significativa no horizonte de agora até 2018. Além disso, a segunda cooperação nessa área que nós propomos é a cooperação federativa e entre os poderes para a redução do déficit carcerário e a reintegração social do preso. Essa cooperação também deve-se ao fato do Brasil ter um acelerado crescimento da população prisional, 7% ao ano. Enquanto outros países reduzem, o ministro Cardoso vai fazer uma exposição nesse sentido, nós temos tido uma ampliação da população prisional. Nós temos hoje uma população prisional de mais de 600 mil detentos, para um total de mais de 376 mil vagas, totalizando um déficit de 231 mil, um pouco mais de 231 mil de superlotação nas unidades carcerárias, prisionais. Além disso, é importante constatar que, desse total, 41% é de presos provisórios, são de presos provisórios, 41%. E que existem outros mais de 460 mil mandatos de prisão não cumpridos. Então, se você somar o mandato de prisão não cumprido com o déficit, nós vamos ter uma situação de exigência, que é dobrar o número, dobrar o sistema carcerário brasileiro para poder atender a demanda. Aí também nós propomos uma cooperação. E o ministro Cardoso também vai fazer uma exposição sobre esse assunto. Finalmente, eu destaco mais dois programas. Um lançado pelo ministro Afif, que foi o Pronatec Aprendiz, que visa dar um tratamento especial para o jovem que está sujeito e vulnerável, exposto à violência. E, com isso, levá-lo para o caminho da ética do trabalho e do aprendizado. Esse programa, Pronatec Aprendiz, é um programa baseado fundamentalmente em pequenas microempresas e também no microempreendedor individual. Também o ministro fará uma rápida apresentação. Por fim, na questão da saúde, eu destaco o programa Segurança no Trânsito, Defesa da Vida, porque nós temos também uma situação bastante grave nessa área, que também o ministro Quioro vai fazer a sua apresentação. Eu queria, encerrando, já encaminhado para o encerramento, dizer o seguinte. Nós sabemos, e já até fizemos um pacto antes quanto a isso, que a estabilidade fiscal do país é muito importante, que a estabilidade econômica do país é muito importante. E é uma responsabilidade de todos os poderes da federação. A União tem de arcar com a responsabilidade de liderar esse processo e assumir os seus, todos os seus, todas as suas necessidades e condições. E, ao mesmo tempo, nós consideramos que, como algumas medidas afetam os estados e, portanto, afetam o país, os governadores também têm de ter clareza do que está em questão. Nós temos algumas propostas legislativas de grave impacto já votadas pelo Congresso. algumas, eu assumi a condição de preservação necessária do dinheiro público, vetando, e acredito que outras estão em processo de discussão. todas as, essas medidas, elas terão impacto sobre os estados sem sombra de dúvida. E eu vou pedir ao ministro Padilho que explicite para os senhores cada uma dessas medidas para que se tenha a consciência da dimensão. E também vamos distribuir uma pasta com todas essas consequências. Por fim, eu queria dizer às senhoras vice-governadoras aqui presentes, governadoras em exercício e aos senhores governadores, nós estamos, sem sombra de dúvida, num ano de travessia. Nós estamos fazendo uma travessia. Essa travessia é para levar o Brasil para um lugar melhor. Nós estamos atualizando as bases da economia. E nós, quero dizer aos senhores, vamos voltar a crescer com todo o nosso potencial, com preços mais baixos, emprego em alta, saúde e educação de mais qualidade. Esse é o nosso objetivo. Não nos falta energia e determinação para vencer esses problemas. Nós temos a humildade para receber críticas, nós temos a humildade para receber sugestões e temos todo o interesse na cooperação. Eu queria dizer aos senhores que eu, pessoalmente, sei suportar pressão e até injustiça. Isso é algo que qualquer governante tem de se capacitar e saber que faz parte da sua atuação. Eu também quero dizer que eu tenho o ouvido aberto e também o coração, porque tem de ter o ouvido aberto enquanto razão e o coração enquanto emoção e sentimento. Para saber que esse novo Brasil que cresceu, que se desenvolveu e que não se acomoda, é aquele Brasil que nós queremos. É aquele Brasil que não se satisfaz com pouco, que sempre quer mais. É esse o Brasil que nós queremos cada vez mais desenvolvido, crescendo cada vez mais. Esse Brasil passou a esperar e a exigir muito dos governos, do federal, dos estaduais e do municipal. Esse Brasil passou a exigir muito das empresas, dos hospitais, das escolas, da política, da justiça e, sobretudo, de si mesmo. Nesse novo Brasil, nenhum governo, nenhum governante pode se acomodar. Muita coisa nós sabemos que precisa melhorar, principalmente porque nós sabemos que nosso povo está sofrendo. Então, quando você sabe que o nosso povo está sofrendo, muita coisa tem de melhorar. Nenhum governante, então, pode se acomodar. Nós devemos cooperar cada vez mais, independentemente das nossas afinidades políticas. A cooperação federativa é uma exigência constitucional, é uma exigência da forma como nós organizamos o Estado e a sociedade brasileira. nós também devemos respeitar a democracia e devemos somar forças e trabalhar para melhor atender a população. Queridos governadores e queridas governadoras e vice-governadora, senhores ministros aqui presentes, nós devemos, sobretudo, estar atentos, muito atentos, àqueles que mais precisam e àqueles que vivem do suor do seu trabalho, da determinação, do seu esforço, àqueles que sempre querem ser dono do seu próprio negócio, ser dono da sua casa própria, àqueles que querem se afirmar, àqueles que querem se desenvolver e evoluir. Eles constituem o povo brasileiro. e eu tenho certeza que nós temos várias iniciativas que podemos estabelecer juntos, como, por exemplo, vou dar dois exemplos, a questão, por exemplo, da reforma do ICMS. É uma reforma microeconômica que pode ter uma repercussão macroeconômica para o crescimento, para a geração de emprego, para a melhoria da arregadação dos Estados e outras tantas como essa. Eu conto com vocês, agora quero dizer assim do fundo do coração, vocês podem contar comigo. Vocês podem contar comigo porque há muito que nós sabemos que o Brasil se passa onde o Brasil? Se passa no município. E o Brasil se passa nos Estados. A federação se passa nos Estados e no município. E que a cooperação federativa, eu acredito, é a única forma que algumas áreas, que são áreas do interesse maior da população, como é o caso de saúde e educação, se nós não tivermos um projeto de cooperação federativa em que nós articulemos essa cooperação e façamos com que ela dê frutos e resultados, trabalhamos. Nós não estamos trilhando o bom caminho. O bom caminho é aquele da cooperação, porque é talvez a maior tecnologia inventada pelo ser humano, cooperar. Mas também, eu acredito que nós chegamos a um patamar no nosso país em que nós conquistamos muita coisa. nós conquistamos a democracia, nós conquistamos um país que olha e percebe que é possível incluir e crescer. E na própria Rio Mais 20, nós conquistamos a consciência de que é possível incluir, aliás, crescer e incluir, conservar e proteger. Daí, porque eu acho que a cooperação federativa abre sem sombra de dúvida a consciência dela, porque nós já cooperamos, a consciência dela, buscar formas mais institucionalizadas na cooperação federativa permitirá que nós consigamos também acelerar essa travessia pela qual estamos passando. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos os senhores, propor que face e que haja agora, que se faça agora, uma rápida, um rápido comentário dos ministros e se abre imediatamente a palavra para os senhores governadores. Muito obrigado a todos. Você assistiu ao discurso da presidenta Dilma Rousseff na abertura da reunião com governadores no Palácio da Alvorada. Representantes de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal estão presentes no encontro. A presidenta disse que o governo federal tem todas as condições de retomar o crescimento da economia. Disse ainda que o país está vivendo um novo ciclo de expansão que vai dar base ao crescimento do emprego e da renda. Para ela, o primeiro passo para esse novo ciclo é a redução da inflação. A presidenta Dilma Rousseff disse ainda várias outras coisas. Falou sobre a redução da inflação, o aumento das exportações como uma das formas de fortalecer a economia. Ela lembrou que o governo federal está trabalhando para simplificar e desburocratizar processos de exportação dos produtos. A presidenta convidou os governadores a definir uma carteira de investimentos de logística para os próximos quatro anos. Lembrando que a presidenta lançou a nova etapa do programa de investimentos em logística, o PIL, no último mês de junho, que dá continuidade ao processo de modernização de infraestrutura, de transportes no país e também atua na retomada do crescimento da economia. O Brasil se desenvolveu e avançou nos últimos anos, aumentando as demandas da sociedade e o potencial de investimentos em infraestrutura. Nesse contexto, estão previstos 198 bilhões de reais em investimentos, sendo 69 bilhões entre 2015 e de 2018 e 129 bilhões a partir de 2019. Uma das formas de atingir essa meta é por meio das concessões desses serviços de transporte à iniciativa privada. Durante a reunião com os governadores, a presidenta Dilma ainda ressaltou a importância do agronegócio e do empreendedorismo para o fortalecimento econômico do país. Segundo ela, neste momento, o governo federal não tem condições de ampliar os gastos de forma expressiva. Por isso, é preciso fazer mais com menos, ou seja, ser mais eficiente no gasto público. A presidenta Dilma Rousseff ainda falou que é preciso ser mais eficiente em áreas que o governo federal atua em conjunto com os estados. Agora, a presidenta Dilma dá prosseguimento a essa reunião com os governadores dos estados lá no Palácio do Alvorada. E a gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Jornal. 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 Legenda Adriana Zanotto